A massagem faz bem para o corpo e para a alma, isso você já sabe, mas existem várias técnicas. Será que você conhece todas? O programa Malu Rodrigues Visita foi até o Public Hair Carlinhos de Marque conversar com a massoterapeuta Carme Barbosa. Acompanhe! Há 20 anos nessa área trabalhando com massoterapia, com bem-estar físico e emocional. Eu sou uma amante de massagem, eu digo que todo mundo deveria receber uma massagem por semana, porque faz muito bem para a saúde, não faz? Isso, muito bem para a saúde, além de melhorar todo o processo circulatório, inflamatório da celulite, o retorno venoso, desintoxicar, eliminar líquidos e toxinas, ela também tem a parte psicológica. A massagem, ela inibe o cortisol, que é um grande responsável pelo estresse e libera a dopamina, que é um neurotransmissor que provoca a sensação de bem-estar e elimina a ansiedade. Então, é um conjunto. Você cuida do corpo, reduz medida e cuida da mente também. É importante saber que existem vários tipos de massagem, né? Porque tem gente que gosta de uma mão mais pesada, tem gente que gosta de uma mão mais leve, mas são vários tipos, né? São várias técnicas, né? Existem movimentos neurocedantes, miorrelaxantes, mais profundos. Então, entre eles engloba, né? Na verdade, ela tem sempre efeito energético e fisiológico. Mas aí, nesse grupo, tem o shiatsu, a scândola e massagem, a massoterapia estética, a drenagem linfática pré e pós cirúrgico. É um conjunto. O massoterapeuta, geralmente, ele aborda todas as técnicas. Inclusive, a terapia também é emocional. E aqui você faz todas essas técnicas de massagem. A drenagem linfática é a mais procurada, não? Não, a modeladora ganha. A modeladora ganha? É por causa da celulite. Ela tem um resultado muito rápido na celulite. A partir da quarta sessão, a pessoa já está sentindo a pele mais lisinha, mais oxigenada, a pele fica mais bonita, a derme, melhora. Além da celulite, ela melhora a flacidez. A pessoa tem toda essa abordagem, esse recebimento no corpo. E isso, ela se torna até uma viciada da massagem. Mas o homem também pode, né? E o homem, principalmente o homem estressado, ele encontra aqui um cantinho bem gostoso para relaxar, né? Alguns gostam de shiatsu, que é uma técnica mais, um pouquinho mais forte, mais para equilibrar os pontos. Outros gostam de relaxante, outros gostam com olhinhos quentes, com pedra quente. Aí a gente faz o gosto da pessoa que está aqui. O importante é ela entrar e sair muito melhor do que ela entrou e bem equilibrada. Carmen, é só as mãos que você usa? Ou às vezes você usa algum aparelho para ajudar na terapia? Hoje a gente adere também à tecnologia, né? O uso ultrassom, tá? Para ajudar na parte de pré e pós cirúrgico, dissolver fibrose e também para dor. Quando a pessoa está com muita dor, artrite, tendinite, dores no corpo, pessoas atletas que correm. E o Carlinhos de Marques, ele está aqui no Pátio Mall, no Dama, super fácil de achar. E você atende de que dia a que dia, Carmen? De segunda a sábado, das 8h às 20h. Então, obrigada, foi um prazer. Obrigada a eu, o prazer foi meu. Música Música Legenda Adriana Zanotto